Nesse vídeo a gente continua o procedimento de montar um novo PC e agora a gente vai fazer o update da BIOS. Vou explicar melhor o que é isso. A BIOS, ou UFI, é um sistema que aparece quando você liga o computador. Ele que lê o processador, faz um teste inicial no sistema para poder inicializar o sistema operacional. Então ele reconhece todo o hardware e tem algumas configurações que você pode fazer ali na BIOS. BIOS é Basic Input and Output System, sistema básico de entrada e saída, que você acessa a sua BIOS mesmo sem ter um sistema operacional no computador, mesmo sem ter o Windows você consegue ainda acessar a BIOS. Mas se você montou um computador novo e o seu processador não foi reconhecido, você está tendo algum problema de incompatibilidade, de memória, às vezes alguma coisa nesse sentido, é muito importante fazer uma atualização da BIOS. Mesmo que você não esteja tendo nenhum problema, você pode optar por fazer uma atualização da BIOS, para aumentar a estabilidade do sistema e até a compatibilidade. Às vezes eles lançam algumas versões da BIOS com mais possibilidade de overclocking, com mais estabilidade com memória RAM, então tem questões dessas que podem ser interessantes. Eu vou mostrar como fazer o update da BIOS utilizando um pendrive, então bora para o vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na tela do computador, a gente vai baixar um programa que se chama CPU-Z, então eu vou deixar um link para esse programa na descrição. Abrindo o programa CPU-Z, a gente vai descobrir o modelo da nossa placa-mãe. Essa etapa não é necessária, se você já sabe o modelo da sua placa-mãe, não precisa fazer essa etapa. Mas aqui a gente achou o modelo, vamos aqui, Mainboard, essa é da ASRock A320M HD. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Google e vai digitar ASRock A320M HD, e vamos digitar BIOS depois. A primeira página que apareceu aqui, eu vou clicar, vou vir aqui na aba suporte, aqui embaixo, suporte, e aqui tem a opção BIOS, e eu vou clicar nessa opção BIOS. E pronto, aqui embaixo apareceram as BIOS. Se a gente voltar aqui no programa, olha só, ele está falando que a versão que a gente tem aqui é a P5.4, que é essa versão aqui. Essa versão, ela já suporta todos os AMD de próxima geração, então na teoria a gente não teria problema, a gente poderia ficar com essa BIOS, não precisamos atualizar. Mas, aqui é a P5.4, existe uma versão mais recente. Aí se a gente vier aqui na versão mais recente de todas, ele vai falar quais os updates que essa versão faz, e aqui ele ainda coloca uma recomendação, para não instalar essa BIOS, se a gente usa uma CPU dessa série, Pinnacle, Raven, Summit e Bristol. Então, a gente vem aqui na nossa CPU, e vê, a nossa é da Picasso, não é dessa série aqui, então não teria problema fazer essa atualização. E também fala para antes de fazer o update da BIOS, ler o que está mudando. Então, essa que a gente estava, até essa que a gente vai fazer o update, a gente consegue ver as mudanças que tem, não tem nada crítico que tenha problema de fazer. Então, vamos clicar aqui para fazer o download. A gente vai clicar aqui em Global. Aí a gente faz o download, eu vou mostrar aqui na pasta, beleza, o download já está aqui. E agora a gente vai colocar o pendrive no computador. A gente colocou o pendrive aqui no computador, só que o pendrive já tem alguns programas, algumas coisas nele. Então, vamos tirar isso. Para a gente fazer isso, a gente vai formatar esse pendrive, vamos perder os arquivos que estão nele, mas vamos formatar. E ele pede para formatar no formato FACS 32, FACS 16 ou 12, se não me engano é isso. Aqui a gente só tem a opção FACS 32, não pode ser essa NTFS para o update, tem que ser a FACS 32. E a gente vai fazer uma formatação. Beleza. Já está formatado no formato certo. A gente volta aqui, vamos extrair o que a gente baixou. E aí a gente vai fazer o seguinte, é só copiar esse programa aqui para dentro desse pendrive. Então aqui no pendrive, a gente cola o que a gente baixou. E aí, nem precisa tirar o pendrive do PC, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar para reiniciar o computador. Não precisa nem desligar para depois ter que ligar. Já vamos reiniciar direto. Aí, na hora que estiver reiniciando, a gente vai apertar a tecla DEL, pode ser que seja F2 ou outra tecla em seu computador, para acessar a BIOS, mas acessando a BIOS aqui. Entrando aqui na BIOS, a gente vem em Tool, pode ser em outro lugar, e aí aqui já tem a opção Instant Flash. O pendrive, ele está conectado no computador, a gente clica Instant Flash, ele já vai aparecer aqui, e é só dar o update. E aí, ok. Ele vai demorar um pouquinho para concluir essa etapa, agora é só a gente esperar. E aí, nesse momento, é importante a gente não desligar, não fazer nada. É bom até garantir que a internet seja estável, porque se cair no meio desse processo, vai ter que recuperar a BIOS, vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil. Então, o ideal agora, é que a gente só espere esse processo todo concluir, para aí sim, reiniciar o computador. Então, agora a gente fez o update da BIOS, só para confirmar, a gente abre aqui o CPU-Z, e vamos aqui em Mainboard. Aqui, estava no 5.4, agora no 6.2. E também, o que a gente pode fazer agora, aquele pendrive, ele não precisa mais ficar com a BIOS, assim, a gente pode formatar ele de novo, e deixar ele livre agora, para qualquer outro arquivo aí, não precisa mais deixar aquele programa da BIOS. Inclusive, se a gente for lá nos downloads, a gente também não precisa mais guardar, essa coisa da BIOS, não precisa guardar nada disso. Então, beleza. Nesse vídeo, eu mostrei como fazer o update da BIOS, isso é mais recomendado, se você está tendo algum problema de estabilidade, ou compatibilidade, com algum processador, memória RAM, alguma coisa desse tipo. Mas também, não dói fazer esse update da BIOS, não é uma coisa problemática, só leia ali as restrições, para ver se você pode fazer esse update, e dá para fazer. Espero que esse vídeo tenha ajudado, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.